Nós estamos aqui no Ginásio do Tarumão, onde vai acontecer o segundo encontro paranaense de esportes, o Paraná Game Tour e o Treta Championship, que o Giovanni está na frente aí. A gente está acompanhando a montagem, qual que é a expectativa aí para esse final de semana? Olha, meu amigo, a gente vai receber jogadores do Brasil inteiro, tá? A gente normalmente recebe mil pessoas por dia no Treta. Então, galera, se gosta de videogame, jogos de luta, o point é aqui. Galera, para você que vai ficar em Curitiba ou região metropolitana nesse feriado, gosta de videogame, gosta de diversão, gosta de cosplay, curte fighting game e outras coisas, vem para o Ginásio do Tarumão, porque aqui você vai ter a diversão garantida. Nós da Game Escola estaremos com o nosso espaço aqui, apresentando Keys and Castles, oficinas de desenvolvimento de jogos, vai ter muita diversão. Então, vem! Obrigado. 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 Obrigado.